A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 11 versículos 1 a 18 Naqueles dias os apóstolos e os irmãos que viviam na judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus Quando Pedro subiu a Jerusalém os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele dizendo tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido Eu estava na cidade de Jope e ao fazer oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que é sustentada pelas quatro pontas descia do céu e chegava até junto de mim Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu Depois ouvi uma voz que me dizia levanta-te Pedro, mata e come Eu respondi de modo nenhum Senhor, porque jamais entrou coisa profana ou impura na minha boca A voz me disse pela segunda vez Não chames impuro o que Deus purificou Isso repetiu-se por três vezes Depois a coisa foi novamente levantada para o céu Nesse momento três homens se apresentavam na casa em que nos encontrávamos Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa E dizer, manda alguém a Jope para chamar Simão conhecido como Pedro Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles Da mesma forma que desceu sobre nós no princípio Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós Que acreditamos no Senhor Jesus Cristo Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao virem isto, se és de origem judaica Se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida Imagine você Um homem como Pedro que tinha sido formado na tradição judaica E de repente, o Espírito Santo recebido no dia de Pentecostes Faz com que ele aprenda a discernir o chamado de Deus que vai para todas as pessoas Sabemos que no Antigo Testamento havia normas sobre alimentação, sobre higiene, sobre organização O texto que eles tinham era só a Bíblia Então ali existem normas de saúde pública e tantas coisas E a igreja foi aprendendo Que precisaria superar muitas dessas coisas Mas a visão que Pedro teve Apontava para algo muito mais profundo Apontava para o acolhimento Daqueles que vinham do paganismo E deviam ser recebidos Porque professavam a fé No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Homens e mulheres De todas as raças De todos os lugares Como isso ajuda a escancarar o nosso coração Para acolher o diferente O que se pede É que cada pessoa Faça a mesma experiência De ouvir O chamado de Deus E de se converter Mudar a própria vida Qualquer homem Qualquer mulher De qualquer situação social Nação, língua, povo Pode fazer a mesma experiência Da conversão Da transformação do coração Está em nossas mãos Em nosso coração E no mais profundo da nossa fé É palavra de vida eterna O que é verdade? Isso é verdade É isso É isso Obrigado.